Olha só galera, estou com essa CG750 ano 2005, essa moto não está gerando carga para a bateria Eu vou mostrar para vocês aí alguns testes para a gente descobrir esse problema e fazer ela gerar novamente Beleza, aqui eu liguei o multímetro na escala de 20, ponta de prova preta no polo negativo, ponta de prova vermelha no polo positivo E essa bateria estava morta, acabei de dar a carga dela aqui, até ali o carregador E aí eu vou funcionar a moto e mostrar para vocês aqui como ela não está gerando carga Deixa eu colocar aqui, 12.90, vamos funcionar Não sei se puderam ver galera, não está gerando carga Deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa Essa moto chegou aqui na minha oficina, empurrando, eu fui buscar ela, ela estava parada, a moto não pegou mais O que acontece, essas motos, o CDI dela é eletrônico e ela precisa de carga na bateria Ou precisa pelo menos que o sistema de alimentação da bateria não tenha nenhum fio rompido Para que ela possa gerar impulso da bobina de impulso para o CDI Então o que acontece, essa moto, pelo fato de ela estar com a bateria morta, não estava carregando A bateria morreu para o total e a moto apagou o neutro e a moto não funcionou mais Então eu já descobri o problema dessa moto, mas eu vou mostrar para vocês como que você vai descobrindo no passo a passo Primeira coisa que a gente vai fazer galera, vamos observar se ela está gerando carga aqui no estator O ponto principal que a gente tem que fazer é começar do zero A gente desliga aqui essa soquete dela, vamos deixar ligado só a bobina de impulso Que é o fio azul com listrinha amarela Deixa eu ligar aqui de volta que eu desliguei sem querer Tá aí galera, liguei de volta E aí a soquete fica desconectada aqui Aqui tem um fio branco, um fio amarelo e um fio verde Aí eu liguei a ponta de prova preta do multímetro no fio verde, que é o polo negativo E a ponta de prova vermelha no fio branco Esse fio branco aqui é o fio que faz gerar carga para a bateria Esse fio amarelo é o fio que faz gerar luz para o farol, para a lanterna traseira Beleza? Então eu coloquei aqui o multímetro Na escala de 200 corrente alternada Que é aqui Quando acelerar, se esse estator estiver normal Ele tem que dar pelo menos 100, 110 De acordo com a aceleração Beleza? Vamos estar funcionando a moto aqui Ó, funcionei a moto Já está dando 20 galera, ó Vou acelerar agora, ó Então como vocês puderam ver Chegou a 109 Então Esse estator aqui, ó Está perfeito Beleza? Não vou testar o fio amarelo Porque a lâmpada do farol dela está acendendo normal Então eu vou só ligar aqui de volta aqui galera Pronto, ó Só quer dizer ligada de volta Agora a gente vai partir Do estator A gente vai para o retificador dela Que fica aqui atrás Aqui, ó Ó Então o que a gente vai fazer aqui galera Aqui É antes da gente já sair testando o O retificador Ó A gente vai testar Se Tem É Se está chegando o fio O fio vermelho O fio vermelho aqui Que é o positivo Se está chegando a energia nele aqui, ó Beleza? Então antes que a gente saia testando o retificador Para ver Ah, só coloca o retificador aqui Para ver se ela carrega Não A gente vai testar Pelo menos se está chegando aqui, ó O fio positivo aqui, ó A gente vai utilizar o multímetro Se você não tiver o multímetro Também você pode fazer isso também Com a lâmpada de teste Não tem problema Deixa eu ver se eu coloco ele aqui Para facilitar Ó Aí eu pego a ponta de prova Preta do multímetro Coloco aqui na Na Poro negativo da bateria Mas Poderia ser em qualquer parte da moto Beleza? Que isso aqui é o aterramento É Qualquer parte da moto metálica Beleza? Aí, ó Vou colocar o multímetro aqui de novo Na escala de 20 Volts Deixa eu ver se eu encaixo ele aqui galera Ó Tá aí Ó Ó Vou ligar aqui na bateria, ó Ó Tá aí a carga da bateria, ó 13 volts Aí galera, o que acontece? Essa carga tá dando 13 volts Porque a bateria foi carregada Como eu falei pra vocês A moto chegou aqui morta A bateria tava com 8 volts 6 volts E na hora que pedalava a moto Aí é que a carga caía Da bateria Beleza? Então tá aqui, ó 13 volts Aí O que que a gente vai fazer? Vamos ver se tá chegando É... Esse aqui também vai dar, ó Os 13 volts Que tem lá, ó Vocês podem ver aqui, ó No retificador Tem um fio vermelho aqui, ó Ó Esse fio vermelho tem que dar A mesma carga que tá dando na bateria Beleza? O retificador Só falando aqui Algo importante pra vocês O retificador Ele funciona tipo assim, galera Ó Fio verde Que é o O negativo dele O aterramento dele Esse fio branco, ó Vem lá do Do estator Que é o O sistema de carregamento Que nem eu falei pra vocês Aí ele entra aqui no fio branco E sai Vermelho Que sai tipo assim Carregando Transformando corrente Alternada Em corrente contínua Beleza? E esse fio amarelo É o fio lá do 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 sistema de iluminação do farol Beleza? Então o que que A gente vai fazer aqui Esse teste aqui Rapidinho pra mostrar pra vocês Ó Eu vou Conectar aqui A garra aqui Do multímetro Ó Deixa eu ver aqui, galera Tá aí, ó Tá conectado, ó Ó Então eu venho aqui na bateria, ó Aliás No multímetro, ó Zero Volts Tá vendo aí, galera? Então aqui, ó Não adianta sair testando o retificador Pode colocar qualquer retificador Novo que não vai adiantar nada, ó Não vai Carregar a bateria Porque esse certificador Não tá chegando O fio positivo nele aqui, ó E o problema Tá aqui, galera Ó Ó Olha o jeito que tá aqui Ó Tá vendo aí, galera? Esse aqui é o fio vermelho, ó Ó Tá vendo aqui? Então como é que essa moto vai carregar a bateria Carrega nunca, galera Deixa eu só descascar só um pouquinho aqui Pra ver se ele tá chegando Energia nesse fio aqui Tá aí, galera, ó Deu uma descascadazinho nele, ó Agora eu venho com a garra do multímetro, ó Vou triscar ela aqui Ó Aí trisquei E aí eu venho no multímetro, ó 13 volts Então esse fio tá quebrado Como vocês tão vendo daqui Pra cá, onde chega no retificador Então o problema da moto Creio que seja só isso Com certeza, né, galera? Eu desencapei aqui Só pra mostrar pra vocês Só pra vocês verem com mais detalhes, ó Olha aí Quebrado aqui E aqui tá quase apartando aqui, ó Então eu vou ajeitar todos esses fios aqui Beleza? O ideal aqui Seria colocar esse chicote Novo Chicote da moto, beleza? Mas Nós vamos fazer isso aqui Só pro cliente sair do prévio por um momento Depois eu vou entrar em contato com ele Avisar pra ele Que o chicote não tá legal Depois pra ele tomar a providência de trocar Depois do chicote futuramente Então galera, tá aí, ó Os fios estão todos emendados, ó O principal era o vermelho Certo? Mas como os outros Tava começando a Quebrar Aproveitei Também já consertei logo os outros também Beleza? Depois eu vou dar uma isolada aqui, ó Pra ficar tudo juntinho Agora nós vamos fazer aquele teste lá de novo Pra saber se o fio Vermelho daqui vai dar Os 13 volts aqui no multímetro Vamos conectar aqui Conectei Aí agora, ó Agora sim, galera Fiozinho agora aqui Tá consertado, viu? Agora nós vamos fazer aquele teste Vamos ver se a moto carrega a bateria Deixa eu colocar ele aqui No polo da bateria, ó Vamos funcionar a moto Tá aí, tá dando 12.90 Vou funcionar ela aqui agora Sem acelerar, viu galera? Eu vou acelerar agora Agora aí sim, hein galera Carregador Carregou show de bola Vou testar mais uma vez Ó Galera, carregou bacana, hein? Precisou nem forçar muito não, galera É porque a galera sabe Que essas 150 Elas tem Um problema, né? De carregar a bateria A carga delas é muito lenta Às vezes a galera faz até a adaptação Coloca o estaton E o volante da CG125 2009 Que ela carrega bem mais rápido Porque o estaton E o Estatou da CG150 2004 2008 Tanto faz ser pedal Como partida Nesse caso aqui Essa moto é a pedal, ó E ela tava ruim pra pegar Por causa da bateria Imagina se ela fosse a partida elétrica Mas todos esses testes também Valem pra moto a partida 150 a partida, beleza galera? Então como eu tava falando O estaton da CG750 Ele só tem Oito bobina E o volante Só tem oito imã Já o da CG125 2009 Tem doze bobina E doze imã O volante Então ela carrega Bem mais rápido Chega a quatorze volt Bacana Beleza? Fica essa dica aí Pra galera aí Mas como vocês viram A moto carregou bacana Ficou show de bola E eu quero aqui Mandar um abraço Especial Do meu amigo Arnaldo Paulino O canal dele é top Na parte elétrica Galera Ele é muito fera Desenrolado Humilde O canalzão dele é top Valeu? Segue lá o canal dele Arnaldo Paulino Motos Beleza? Rapaziada Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Até uma próxima Um forte abraço Tamo junto E fui galera Valeu! Agora aqui galera É só terminar De isolar Tudo aqui E montar A moto Pra entregar Pra dona dela Valeu Tamo junto